Olha enquanto acordamos que a Águia Vitória faça a sua aparição aqui neste estado da luz deste dia 15 de março de 2015, no dia em que é um jogo oficial para o Benfica, rumo ao Víciei Campeonato Nacional, enquanto a nossa Águia não oferece, deve estar brevemente a partir da sua aparição e para este lado também caro a Deus. S-A-U-B, 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 curioso, S-A-U-B. Se pode vir, o estádio está já repleto, completamente cheio neste momento. 5 mil pessoas neste estádio, ai que espera que a Yaga apareça, que a Yaga viva. E o seu braço não esquece de ver que o meu corpo não se sente que nem nada. Agora que o espaço é o meu salto, e faz de mim o amor qualquer preço. Agora, 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 tu és o meu favor. O peito aqui também está a ser dado, não é um malo. Agora que a vida passa, guardando-me todo o tempo aqui, na verdade, a nossa arma de história. E agora é que o filme deste massacro, não tentas a ninguém. Agora é que perdeste o juízo. Enxugar esta cançada. Agora é que a Yaga vora o meixão frio. Agora é que a Yaga viva. Vamos cantar. Ainda não saiu. A saiu. A saiu. É a vila. O nosso caminho é o desejo de vitória Nosso destino é o vencer Nosso caminho é a fama e glória Nada temos que comer Somos leais, mas o jogo é trabalhar A pena nunca nunca sofrer Acho que minhas horas permanecem a sonar Mas enfim é vencer, vencer A pena nunca sofrer A pena nunca sofrer A pena nunca sofrer A pena nunca sofrer